Cassandra Cain Primeira Terra Cassandra Cass, Cain é a vigilante batigueiro, formando metade das batiros com Stephanie Brown. Anteriormente conhecida como Orphan, ela luta contra o crime como membro da família Batman. Filha dos assassinos David Cain e Lady Shiva, ela foi criada para ser a assassina perfeita antes de se rebelar e se juntar à cruzada de Batman. História, origem e início de carreira Cassandra era filha de David Cain, um agente chamado Orphan que trabalhava como assassino para a mãe. Ele criou Cassandra sozinha e a forçou a não falar, mas a ouvir os movimentos do corpo e reagir de acordo, com precisão mortal. Ela pretendia ser um presente para a mãe para mostrar a ela que crianças assassinas podiam ser manipuladas pelos velhos métodos, em vez do uso de drogas. A mãe a rejeitou e disse a Orphan para nunca mais fazer nada pelas costas. No entanto, ela foi usada pela mãe no campo. Ela foi enviada para matar Miranda Hull, mãe da aliada de Batman, Harper Hull, batigueiro. Após um terrível terremoto que danificou grande parte de Gotham, Cassandra apareceu na cidade. Depois de salvar a vida de James Gordon, Cassandra foi acolhida pelos aliados do morcego e considerada uma digna sucessora do manto de batigueiro. Ela operou como batigueiro por um período indeterminado de tempo. Durante este período, ela foi morta por sua mãe, Shiva, embora tenha sido revivida posteriormente. Ela finalmente parou de operar como batigueiro por razões desconhecidas. Sua mãe, Shiva, jurou morrer antes de deixá-la vestir o símbolo do morcego novamente. Muito do que se segue ocorreu após o Flapõe, durante o Novo 52. Embora muitas das mudanças históricas trazidas pelo Flapõe tenham sido desfeitas, Cassandra Cain teve uma origem significativamente diferente durante o Novo 52 e, como resultado, pode não ter tido acesso a ela. Memórias completas na continuidade atual até o Death Metal. Novo 52 Batman e Robin Eternos Antes do confronto final de Batman com o Coringa, Cassandra recebeu do próprio Bruce um arquivo de dados que ela deveria entregar a Dick Grayson se algo acontecesse com ele. Dentro dele estavam todas as informações coletadas por Batman sobre a mãe. Cass vai encontrar Dick dando-lhe o arquivo e então começa a agir como um protetor, salvando Harper Hall do ataque de David Cain, seu pai e predecessor. Então ela confronta Jason Todd com o ex-Robin confundindo-a com uma inimiga devido à sua incapacidade de se expressar. Lutando para se relacionar com a família devido à sua incapacidade de falar, Cass encontra uma amiga em Harper Hall que confia nela. Cassandra traz Harper para um dos esconderijos que ela e seu pai usavam em Gotham, mas eles são atacados novamente por David Cain. Cassandra consegue escapar de seu pai novamente junto com Harper. Então, Asa Noturna decide levar Cass e Harper para uma missão em Praga, pois Dick se lembra de uma missão que fez ainda Robin e que era parente da mãe. Os dois tinham que proteger a primeira bailarina de Praga, que era um dos objetivos da mãe, mas logo Cass percebeu que era tudo uma armação, já que a primeira bailarina era um agente nativo da mãe. Eles sobrevivem ao ataque, mas a mãe escapa de Asa Noturna e Cass enlouquece quando Harper toca em seu cabelo, pois ela se lembra de ter matado a mãe de Harper, algo que ela lamenta profundamente e que não sabe como contar ao único amigo que encontrou. Renascimento. Cavaleiros de Gotham. Juntando-se à equipe. Por algum tempo Orphan lutou contra o crime em Gotham City, eliminando uma quadrilha de traficantes de pessoas. Durante uma batalha com traficantes, Orphan foi contatado por Batman e sua prima Batuman, Kate Kane, que estavam montando uma nova equipe e queriam que Orphan fizesse parte dela. Orphan aceitou o convite e viajou para a sede do GCPD, onde conheceu seus novos companheiros de equipe. A equipe consistia nos velhos amigos de Cass, Red Robin e Soiler, o vilão Clayface reformado, Basil Carlo, Batman e Batuman. Batman informou a equipe que havia um alvo em suas cabeças e que, sob o olhar atento da Batuman, eles treinariam para derrotar esse inimigo velado. A equipe foi apresentada à sua nova sede de Belfry, uma instalação incrivelmente avançada projetada e mantida por Red Robin. O grupo passou por horas de exercícios exaustivos, lutando contra os inimigos mais bizarros possíveis, como um exército de Coringas. Orphan foi criticada por tentar lutar contra as lutas de todos os outros, já que Batuman acreditava que para o time florescer, todos os membros teriam que puxar seu peso, não apenas Cass. No dia seguinte, Orphan foi chamada de volta ao Campanário, no entanto, ao chegar, ela foi atacada por quatro soldados estilo Batman. Depois de derrotá-los, ela saltou para o Campanário, onde a equipe estava sendo mantida sob a mira de uma arma por mais desses soldados. Os soldados rapidamente abriram fogo contra Orphan, nocauteando-a com balas sedativas. Morte de Tim Drake Quando Orphan acordou, ela estava nas mãos da equipe, que havia conseguido escapar. Red Robin disse ao grupo que os Batman parecidos eram uma facção militar conhecida como Colônia, que surgiu recentemente em Gotham com intenções desconhecidas. A Colônia estava sob investigação de Batman, Batuman e Red Robin, que formaram a equipe para combater a ameaça. Batman havia sido capturado pela Colônia, confiando assim a equipe para salvá-lo. A equipe finalmente conseguiu encontrar a base da Colônia no metrô de Gotham, algo que eles apelidaram de caverna. Depois de lutar contra ondas de soldados da Colônia, Orphan e o resto da equipe agarraram Batman e escaparam da área. Batman disse ao grupo que a Colônia pretendia substituir a Bat-família como os protetores de Gotham, impondo justiça letal aos criminosos. Depois de voltar para o Belfry, Red Robin informou a equipe que a Colônia estava enviando uma frota de drones para Gotham para eliminar um bairro contendo vários fugitivos perigosos. Como esses fugitivos não puderam ser identificados, a Colônia planejou eliminar toda a vizinhança para impedir seus planos nefastos. Cada membro da equipe foi encarregado de evacuar civis. Red Robin decidiu que a única maneira de parar os drones era dar-lhes um novo alvo, e então se tornou o alvo. Embora tenha lutado com incrível habilidade e inteligência, Red Robin foi incinerado pelos drones, evitando a ameaça que representavam para Gotham. Após a derrota de seus drones a Colônia se escondeu, se consolidando para mais um ataque. Contra a mãe dela. Após o sindicato das vítimas, Batman começou a trabalhar com o prefeito Ad para diminuir os níveis de corrupção na cidade. Uma noite, o morcego viajou para se encontrar com o prefeito. Onde o encontrou morrendo empalado em sua parede. O prefeito disse a Batman em seu último suspiro que a Liga das Sombras fez isso. A Liga então replicou o ataque inicial do Coringa matando uma equipe de notícias com gás hilariante. A equipe então recebeu a notícia de que as pessoas estavam brigando nas ruas devido ao efeito do gás. Ao chegar ao local, Orphan descobriu que havia caído em uma armadilha, pois os cidadãos eram na verdade membros da Liga. Orphan avistou a líder do grupo em um telhado e foi confrontá-la. Depois de uma pequena luta, a figura a espancou por falta de vontade de desferir um golpe mortal, a figura então se apresentou como a mãe de Lady Shiva Cassandra. Shiva e a Liga então deixaram a cena com Azrael e Batvin prometendo destruir Gotham pela fraqueza de sua filha. Cassandra foi colocada em prisão domiciliar por Batman para que ela não fizesse nada precipitado, mas Clayface a deixou ir enfrentar Shiva. Orphan confrontou sua mãe, mas foi mais uma vez derrotada devido à sua contenção. Depois disso, Shiva derrubou sistematicamente todos os cavaleiros e os trouxe para seu esconderijo embaixo da cidade. Percebendo que se conter não funcionária, Orphan invadiu a fortaleza derrubando todos os membros das sombras em seu caminho. Eventualmente, ela alcançou os cavaleiros e os libertou onde estavam sendo mantidos próximos a uma bomba nuclear que destruiria Gotham. Toda a equipe então confrontou Lady Shiva. Shiva começou a derrotar os cavaleiros fazendo Batuman e Clayface recuarem, com Batman enviando Azrael e Batvin para desarmar a bomba nuclear. Orphan conseguiu derrotar sua mãe quando Hazal Ghul entrou em cena e atirou em Shiva. Haz então pegou todos os membros da liga, incluindo Shiva, e desarmou a bomba nuclear antes de partir, lutando contra os bandidos. As taxas de criminalidade em Gotham City logo começaram a diminuir, até que caíram para zero. A equipe ficou perplexa com essa ocorrência estranha, pois do nada não havia um único crime em uma semana. Igualmente preocupante era uma fortaleza invisível flutuando acima da cidade. Enquanto Kaz praticava falas com Basil, uma mensagem apareceu no projetor holográfico do campanário. A mensagem dizia se você está lendo estas palavras, provavelmente é um combatente do crime fantasiado ou um vigilante. Esteja ciente de que seus serviços não são mais necessários em Gotham City neste momento. Atenciosamente, os Outlaws. Batuman disse à equipe que os Outlaws eram um grupo de combatentes do crime liderados pelo Capuz Vermelho, no entanto. Os Outlaws habituais não deveriam ter a capacidade de realizar algo tão grande quanto acabar com o crime na cidade. Cassandra e a equipe entraram na fortaleza flutuante e capturaram Bizarro, um dos membros do Outlaw. Bizarro era um clone fracassado do Superman, que geralmente mantinha o intelecto de uma criança, no entanto, quando exposto à Kriptonita Verde, suas habilidades cognitivas dispararam, tornando-o a criatura mais inteligente do universo. Ele havia construído a fortaleza e um novo sistema que lhe permitiria impedir o crime antes que ele acontecesse. Enquanto a equipe interrogou Bizarro no Belfry, seus companheiros Outlaws, Red Hood e Amazon Artemis, usaram sua tecnologia avançada para se teletransportar para o Belfry. As duas equipes rapidamente começaram a lutar, com o Orphan enfrentando Artemis. Os Outlaws foram rapidamente subjugados pela equipe, que sabia que os Outlaws deveriam pagar por seu domínio tirânico da cidade. A equipe entregou os Outlaws às autoridades, onde foram introduzidos no esquadrão suicida por um breve período. Karma Após a dissolução dos Gothanites, o Duke Thomas foi gravemente ferido em um bombardeio. Cassandra procurou visitar Duke, mas foi rejeitada por Alfred, que enfatizou que Duke ainda estava em tratamento intensivo. Enquanto dirigia pelas ruas de Gotha em seu traje civil, ela foi atacada por um homem que se autodenomina Karma. Cassandra atacou Karma e rapidamente ganhou vantagem. No entanto, isso não durou muito, pois Karma rapidamente começou a virar a batalha a seu favor. Karma disse a Cassandra que queria que ela se juntasse a ele em sua cruzada contra o Batman, visto que ela era a mais perigosa de todos os aliados do Batman. Cassandra recusou seu pedido e se preparou para morrer nas mãos de Karma. Um herói de Metropolis chamado Black Lightning, Jeff Pierce, logo chegou e forçou Karma a voltar. Acreditando que seu oponente foi derrotado, Lightning e Cassandra começaram a sair de cena. No entanto, Karma chocou Black Lightning com seu próprio raio e fez o mesmo com Batman quando ele chegou ao local. Acreditando que poderia ser superado, Karma fugiu. Embora Cassandra tenha tentado persegui-lo, ele conseguiu escapar para os esgotos de Gotham. Após a luta, a Bat-Família recuou para a Bacaverna, onde acreditavam que estariam a salvo do Karma. Cassandra rapidamente começou a treinar para vencer Karma na próxima vez que ela lutasse. Ela começou a acreditar que a máscara de Karma podia ler mentes e transmutar poderes, pois não via outra maneira de ele manipular raios e vencê-la em uma luta. Cassandra, Duke e Bat-Gero foram todos colocados sob a proteção de Black Lightning, que estava sob ordens estritas de Batman para não permitir que eles saíssem da cobertura em que estavam hospedados. Black Lightning foi trazido de Metrópolis para ser uma bússola para Cassandra, Duke e todos os outros jovens vigilantes de Gotham. Enquanto o grupo assistia à televisão, um noticiário perturbador apareceu. Um repórter sequestrado disse que os seguidores de Batman o estavam deixando fraco e mole, e que ele planejava diminuir o peso para que Batman voltasse a ser forte. O repórter informou ao povo de Gotham que havia sequestrado um grupo de crianças em idade escolar e se a Bat-Família não fosse destruída, ele mataria as crianças. O repórter foi então queimado vivo pelo Karma e o briefing terminou. Bárbara rastreou a transmissão que levou à localização de Karma e enviou o órfão para lá pelas costas de Lightning. Quando o órfão entrou no armazém, ela foi saudada por Batman. O morcego disse a ela que estava bloqueando todos os sinais de ir para o prédio, caso Karma tivesse detectores móveis que revelariam sua localização. Isso significava que o órfão não teria suporte móvel de Bárbara. Batman ordenou que o órfão salvasse as crianças enquanto ele perseguia Karma. Orphan finalmente encontrou as crianças e as descobriu ligadas a uma bomba, o que deixou Cass em pânico, pois ela não tinha ideia de como desarmar uma bomba. Lightning logo chegou e usou seu raio para criar um escudo ao redor da bomba. Cass então libertou as crianças que detonaram a bomba. Depois de conduzir as crianças para fora do prédio, Cass voltou em sua motocicleta para pegar Lightning. Batman, que conseguiu fazer Karma fugir, juntou-se a eles e o trio fugiu do prédio antes que ele pudesse explodir. Cassandra foi posteriormente informada por Batman que Karma já foi um senhor da guerra marcoviano chamado Fleet Del Mar. Batman infectou o senhor da guerra com a toxina do medo do vilão espantalho, que o fez arrancar seu próprio rosto de medo. Buscando vingança contra Batman e seus aliados, Fleet comprou um artefato alienígena de um traficante de armas em Marcovia. Este traficante de armas chamava-se Martina Dementieva. Batman disse a Cassandra que sua teoria estava correta. A máscara de Karma permitiu que ele lesse a mente de seus oponentes e imitasse seus poderes. No entanto, também deu a ele uma forma de visão depois que ele arrancou os olhos e aumentou sua força e velocidade. Batman então apresentou um novo especialista, Katana, uma ex-atleta de nível olímpico que se tornou vigilante empunhando espadas e membro do Esquadrão Suicida. Katana, Orphan Duque, Pierce foram formados em uma unidade encarregada de caçar e conter as armas perigosas de propriedade de Dementieva. Essa operação seria liderada por Batman e a equipe seria conhecida como Otsiders. Alfred então chegou na sala e informou aos renegados que Karma estava atacando um prédio da Wayne Enterprises. A equipe chegou ao prédio e matou um grupo de mercenários que mantinham segurança como refém. Batman então subiu as escadas para enfrentar Karma sozinho, para que pudesse provar a Karma e a si mesmo que seus alunos não o tornavam mais fraco. O resto dos forasteiros esvaziou o prédio. Usando seu medo, Batman foi capaz de dominar a mente de Karma e derrotá-lo, levando-o sob custódia. Fronteira infinita. Batiros na colina. Após o espantalho e o ataque de Simon Sente a Gotham, Cassandra mudou-se para The Hill com Bárbara Gordon e Stephanie Brown, com as três operando como batigueiro, com Bárbara trabalhando mais frequentemente como suporte e como oráculo devido ao seu implante de coluna com falha. Cassandra e Stephanie resgataram Grace ou a Lauren e derrotaram seu Bimbinder, antes de entrar em conflito com os discípulos de Simon Sente, o Santos, bem como Concier, que pretendia usar a rede do oráculo contra a família Bat. As três batiros conseguiram derrotar os Cavaleiros e o Vidente com a ajuda do Asa Noturna, embora o Vidente tenha conseguido escapar. Durante seu tempo na colina, as batiros descobriram um assassino em série, o Estripador da Colina. Os três conseguiram prendê-lo com a ajuda do oficial Brooks do Departamento de Polícia de Gotham City, apesar de enfrentar oposição do comissário Montoya e interferência do Charada, e ganharam amplo apoio da comunidade graças aos esforços de Grace ou a Lauren. Crise Sombria Após a suposta morte da Liga da Justiça, Cassandra e Stephanie foram chamadas para preencher o vazio. Cassandra se juntou à família Bat para proteger a América do Norte e do Sul durante a crise, durante a qual ela e Stephanie se conheceram e passaram a gostar de Irei West depois que ela provocou repetidamente Damien Wayne. Cassandra estava entre aqueles que fizeram uma resistência final contra o King de Atroc em frente ao Hall of Justice. Poderes e habilidades Habilidades Acrobacia Orphan é um acrobata incrivelmente elegante e habilidoso. Arte Dança Cassandra aprendeu a dançar observando bailarinas e muitas vezes incorpora essa dança em sua luta de forma semelhante à capoeira. Dirigir Cassandra pode dirigir motocicletas com um certo grau de habilidade. Olfato aprimorado Cass pode detectar o cheiro de cianeto, uma habilidade incomum em humanos. Investigação Artes marciais Cassandra é uma das artistas marciais mais bem treinadas do mundo. Com nada além de suas habilidades de luta, Orphan foi capaz de afastar um exército inteiro de ninjas altamente treinados. Ela também foi capaz de derrotar facilmente Asa Noturna em uma briga, bem como ir de igual para igual com seu pai David. O próprio Batman afirmou que perderia se tivesse que lutar contra ela. Pico da condição humana Por ter sido treinada para lutar desde o nascimento, Cassandra está no auge da condição física. Ela possui um corpo que possui o pico de força, durabilidade e níveis de resistência para alguém de sua idade. Cassandra foi capaz de lutar contra um exército inteiro de ninjas da liga sem diminuir a velocidade até derrotar todos eles. Ela quase não foi afetada quando bateu contra um carro, uma ação que deformou a caixa e quebrou as janelas. Stealth Orphan foi capaz de realizar um ato de desaparecimento em Batman, não muito diferente dos que ele realiza no Comissário Gordon. Análise tática Devido a sua criação, Cassandra pode identificar pontos fracos em todos os oponentes que enfrenta. Isso também permite que ela leia a linguagem corporal muito bem e preveja os movimentos de um oponente. Armamento Cassandra é especialista em vários tipos de armamento corpo a corpo, incluindo machados, massas e muito mais. Arremesso Orphan é um atirador especialista quando se trata de lançar projéteis. Ela foi capaz de acertar quatro alvos com batarangs enquanto fazia um flip. Esgrima Cassandra é uma espadachinha especialista, sendo treinada desde o nascimento. Outras características Fala limitada Cassandra costumava ter uma fala limitada devido à sua educação, na qual ela foi ensinada a ler a linguagem corporal em vez de aprender qualquer linguagem falada. No entanto, ela acabou sendo ensinada a falar corretamente por Barbara Gordon. Para a fernalha Equipamento Grapple Gun Cassandra frequentemente usa uma arma de luta não muito diferente da usada por Batman. Este dispositivo dispara um cabo forte que se prende a uma superfície e levanta Cassandra. Orphan geralmente usa este dispositivo enquanto patrulha telhados urbanos. Cápsulas de fumaça Cassandra costuma carregar cápsulas de fumaça consigo. Essas bombas podem ser lançadas contra uma superfície para criar uma nuvem de fumaça. Orphan geralmente usa essas bombas para um ataque mais oculto ou uma fuga rápida. Transporte Batículo Batroller Armas Batarangs Orphan geralmente carrega vários batarangs consigo durante a patrulha. Esses dispositivos são armas de arremesso em forma de morcego geralmente usadas para desorientar os inimigos e são um substituto de longo alcance para armas de fogo que o batman assusta. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em www.patreon.com.br Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu P arroba Treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis. Bem Philips! Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima! Tchau!